Hum, será que é uma boa pegar o iPhone 7 Plus em 2019? É o que a gente vai saber nesse vídeo. E aí galera, tudo beleza? O Wanda é essa Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Não sei se vocês sabem, mas vou dizer agora pra vocês, repetir pra algumas pessoas. Eu estava utilizando o iPhone 7 normal, na versão normal, de 32 GB. Me atendeu bem, né? Fiquei utilizando o aparelho por um ano e cinco meses, aproximadamente. Beleza, né? Eu fiquei meio cansado do aparelho, né? Acabei vendendo, né? Já tinha feito muitos testes, submersão. A mano, já fiz muitos testes. E decidi vender o aparelho. Vendi, né? Fiquei de boa. Mas aí surgiu a oportunidade de pegar o iPhone 7 Plus. Porque, como vocês sabem, iPhone em bateria é ruim demais. E o iPhone 7, nem se fala, né? Porque o aparelho já é menor. Então, tem uma capacidade ainda menor se comparado ao iPhone 7 Plus. Eu peguei o iPhone 7 Plus, achando que eu teria uma autonomia de bateria bem melhor, se comparado à versão normal. E aí comprei o aparelho, né? Já em menos de uma semana com o aparelho em mãos. Já me deu vontade de vender. Pois é, vendi. Mas assim, vale a pena realmente ter o iPhone 7 Plus ou não? Bom, eu decidi vender o aparelho porque eu tive algumas coisas, algumas decepções com esse aparelho. Porque, como vocês sabem, iPhone hoje é mais estátua. Porque eu não entendo algumas funcionalidades que a Apple meio que limita para o usuário. Que, mano, eu tive uma experiência boa com o iPhone 7 normal. Mas depois que eu vim pegar esse aqui, zerei o aparelho. Começou, a minha decepção começou quando eu tentei restaurar o backup do iPhone anterior. Não consegui restaurar nada. Somente fotos, porque depois que você loga com a conta, você consegue recuperar as fotos do iCloud. Os contatos mesmo, não consegui recuperar. Também não tentei no iTunes. Mas eu acredito que se eu não conseguir recuperar o backup, é porque outros dados provavelmente eu não iria conseguir. O que eu consegui recuperar foi porque eu coloquei a conta da Apple. Recuperou algumas coisas como notas, as fotos que eu citei. E o que eu me lembro só foi isso. Mas durante a primeira semana com esse aparelho, eu fui tendo outras decepções. Como, por exemplo, eu utilizo o iPhone como segunda câmera. Geralmente, quando eu gravo um box aqui, eu coloco uma câmera de cima e eu uso o iPhone. Porque ele é muito bom para filmagens. É excelente. Isso eu não tenho o que reclamar. Para filmagens, eu utilizar principalmente no Instagram. É perfeito. Nenhum Android dá nele, realmente. Então, eu utilizava o iPhone para isso, né? Só que no iPhone 7 normal, que eu utilizei por um ano e cinco meses aproximadamente. Quando o vídeo ficava mais de um giga, eu gravo aqui e o vídeo ficava muito grande. Na hora de transferir para o computador, eu tinha problema. Eventualmente, acontecia de o computador meio que travar e eu necessitar reiniciar o aparelho ou reiniciar o computador para eu conseguir transferir esses vídeos. Aí eu achei que era um problema específico desse aparelho. Aí, quando eu vim utilizando esse aparelho, usei também para gravar vídeo como segunda câmera. Quando eu fui transferir para o computador, a mesma coisa. Aí, poxa, mano, limita demais. Aí você não pode passar uma foto do computador, de qualquer outro lugar, diretamente para o iPhone rapidinho. Aí você tem que enviar para o e-mail, aquela coisa toda, aquela presepada toda. Porque tudo você tem que usar o iTunes. Mano, para colocar uma música como toque, é a maior dificuldade, é o maior trabalho. Então, tem coisas muito bestas que a Apple fica limitando para o usuário. E, ainda assim, é um dos smartphones mais comercializados. Outra coisa também que me incomoda muito é algumas configurações no aplicativo de câmera. A Apple limita muito as configurações de câmera desse aparelho. Por exemplo, o formato de foto geralmente é meio quadrado. Não sei se vocês já perceberam, mas é meio quadrado. Então, você não tem a opção de mudar a proporção das imagens, tipo 16x9 ou coisa do tipo. Não tem isso. As fotos são sempre quadradas ou um pouco mais retangulares, mas não totalmente retangular. Não sei se vocês me entenderam, mas os aparelhos do Android têm essa opção. Geralmente, no aplicativo de câmera, você tem a opção de colocar a foto no formato 4x3, se eu não me engano, ou 16x9, e agora com as novas telas, com proporção maior, você também tem a opção de colocar as imagens em proporção 18x9. Outra coisa que eu senti de dificuldade também foi no sensor de biometria. Eu também achei que era um problema específico do iPhone 7. Aí, quando eu fui configurar aqui, se o seu dedo estiver um pouquinho suado, se estiver um pouquinho molhado, se estiver úmido, você não consegue desbloquear o aparelho. Aí, você está sempre lá tendo que digitar o código. Assim, ele peca em muitas coisas, em muitas coisas, principalmente para transferência de arquivos. Eu gosto muito dele para reprodução de vídeos, assistir vídeos no YouTube, assistir séries, porque o alto-falante dele é estéreo, é de ótima qualidade, então é muito bom para isso. A resolução das imagens também é muito boa. Mas fica esses contras aí também, que eu citei agora há pouco. Mas, assim, realmente vale a pena ter o iPhone 7 Plus em 2019? Bom, eu acredito que vale a pena pelo fato de que, na verdade, o iPhone 8, que é mais recente que o iPhone 7, ele é ainda mais frágil, porque ele é construído em vidro, então deixa o aparelho mais frágil. Eu preferi o iPhone 7 por ser construído em alumínio, então dá uma maior resistência ao aparelho. Vai que, eventualmente, o aparelho caia em sua mão, ou dependendo da capa que ele tiver, a queda pode afetar a construção do aparelho. E um aparelho com construção em alumínio, isso se torna mais resistente. Então, eu tenho muito medo de pegar aparelhos com construção em vidro, especialmente esses mais caros, né? Porque, imagina, rachar essa traseira, já foi, parceiro. Já perdeu o aparelho, porque não vale a pena consertar, porque sai muito caro a mão de obra. E a peça também, né? Em muitos casos, a traseira do aparelho de vidro sai mais caro que o display, então não compensa muito. Em termos de reprodução de imagem, reprodução de som, fotos capturadas, vídeos, não tem nenhuma diferença do iPhone 7 Plus para o iPhone 8 Plus, por exemplo. Então, por isso que eu digo que vale a pena, se você está considerando comprar, pelo fato de que você vai pagar muito mais barato no iPhone 7 Plus do que no iPhone 8 Plus. Mas eu sei que, como o iPhone é status, se a pessoa quer comprar o iPhone, ela quer comprar o mais recente para orientar o máximo possível. Se ela pudesse, provavelmente, ela teria o iPhone XS Max, né? Que é um dos mais caros. Mas, enfim, vai de critério de cada uma pessoa. Eu, particularmente, não fico, não me prendo a bens materiais, e também não tenho essa de, ah, vou usar o iPhone, posso tentar. Não, eu utilizo o iPhone, cheguei a utilizar, porque, inicialmente, eu tive a oportunidade de comprar o aparelho muito em conta. Quando eu fiz uma viagem com o Matheus Kays, para os Estados Unidos, eu aproveitei e comprei o iPhone 7, 32 GB. Lá saiu por menos de 2 mil reais na época. E isso foi há quase dois anos atrás. Hoje ele ainda está mais barato que eu, que anteriormente. Então, eu peguei o aparelho para experimentar aplicações do iOS, mas acabei gostando e tornei meu aparelho principal. Já nesse aqui, eu tive muitas decepções, que realmente não valeu a pena. Eu considero, futuramente, experimentar o iPhone XR. Eu gostei muito dele, fui numa loja recentemente, num shopping, e vi o modelo na cor vermelha, achei muito interessante. Mas, o que eu preciso atualmente, o que eu sinto muito falta, é que a Apple possa trazer atualizações significativas para o sistema operacional, começar a liberar funções que, hoje, estão muito presas, que os clientes estão presos. Então, se a Apple lançar as próximas grandes atualizações do sistema para o iOS, e liberar funções significativas, porque no iOS 12 não veio nada de interessante. Em resumo, não veio nada de interessante, realmente. Algumas melhorias aqui e ali, mas, tipo, dar mais liberdade para o usuário? Nada disso, nada disso. E eu creio que, se a Apple não fazer isso, eu nem sei o que ela vai mudar no sistema operacional, né? Porque só falta isso, né? Só falta ela dar um pouco mais de liberdade ao usuário. Esse negócio de ser preso ao iTunes é muito chato, é muito chato. Então, é isso, né? O aparelho vale a pena, mas vai depender muito de quando você está disposto a gastar. Se você considera, se você está na dúvida de comprar entre o iPhone 7 Plus ou o iPhone 8 Plus, se você quer economizar o máximo, o iPhone 7 e 8 Plus não tem nenhuma diferença significativa a ser comparado ao iPhone 8 Plus. Mas se você tem um pouco mais de grana sobrando, vai de iPhone 8 Plus. Mas lembre-se que ele é construído em vidro e ele pode cair e quebrar e já era. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço.